Errado porque o governo ucraniano não aceitou entrar de pato nessa brincadeira. Está lutando pela sua liberdade, está fazendo muito certo. É plenamente justificado em todas as ações que toma, mesmo ações extremas como fechar partidos, fechar canais de televisão. Isso é violência defensiva, é perfeitamente razoável para um governo que está se defendendo de agressão física.